Olha a historinha que eu trouxe hoje, a historinha do Patinho Feio, olha só os patinhos aqui. Quem escreveu essa historinha foi o autor Hans Christian Andersen, é um clássico. Vamos começar? Era uma vez a mamãe Patinha, Patinha que vivia na floresta, esperando ansiosamente os seus patinhos. Olha só, ela vivia feliz da vida, guardando seus lindos patinhos. De repente, o ovo começou a quebrar, crepe, crepe. Será que começaram a nascer? Então, todos os patinhos começaram a sair com ovinho, menos um, um ovo estranho, um ovo escuro, diferente dos outros. Mas, a mamãe Patinha não se importava. Então, a mamãe Patinha começou a ficar assustada. Aquele ovo demorou tanto para nascer, para quebrar. E então, olha só, nasceu o patinho. Que patinho esquisito! A mamãe Patinha achou ele bem estranho, mas ela não ligou, ela amava ele desse jeito. Então, um dia seguinte, resolveram sair para nadar. Mas, o patinho, ele não sabia. E ele começava a bater as patinhas e não conseguia nadar. E os irmãos, eles começaram a sorrir e chamá-lo de patinho esquisito. Que pena! Nas suas penas, olha só! Ele saiu todo detenado de tanto tentar nadar. E os irmãozinhos acharam muita graça. Certo dia, ele resolveu ir embora, estava cansado dos irmãos, sorrindo dele. E ele foi embora. Encontrou um cão. E o cão nem olhou para ele de tão feio que ele era. Olha só, nem quis morder. Então, ele resolveu entrar em uma casa, onde havia uma galinha e um gato. E ele foi perseguido. Olha só, pobre patinho, mais uma vez, foi, olha, mandado embora. Percebeu que era difícil fazer alguma amizade. Foi embora, pois a Zaga sentia imensa saudade. Olha só, como ele está tristinho, ele foi embora mais uma vez. Depois, olha só, chegou o inverno e o patinho sentiu muito frio. Chegou mais uma vez, olha. Ele ficou com tanto frio que ele ficou até congelado. Congelou de tanto frio que adormeceu. Então, quando chegou a primavera, o patinho encontrou os sismes. E ele sentiu-se bem acolhido e viu que eles eram diferentes dele. Olha só. Voou até o lado cercado de uma mudante natureza. Pousou ao lado dos três sismes de deslumbrante beleza. Os sismes eram lindos. E certo dia, ele se olhou num reflexo da lagoa. E viu que ele parecia com um sismes. E ele se achou tão lindo, tão maravilhoso. Olha só. Que lindo. Ele descobriu que ele era um lindo sismes. Jamais sentirá na vida a tamanha felicidade. O patinho fez sempre foram um sismes de verdade. Olha só. E assim terminou a nossa historinha. História, história, afortunada do céu. História, história, afortunada do céu. E agora, minha gente, a história terminou. Batam palmas, batam palmas, batam palmas. Quem gostou? Treverei, tra-la-la. Treverei, tra-la-la-la. Agora chegou a sua vez. Vamos lá fazer uma linda arte com os personagens da nossa historinha. O patinho feio que virou um lindo sismes. Os irmãos e a paga. Vamos lá, use sua imaginação. Use diversos materiais e coloque nas nossas redes sociais. Quero ver. Capricho. Beijo. Até a próxima. Próximo encontro.